Hey! Sejam bem-vindos a Danganron pra V3 Killing Harmony. No episódio passado, uma pessoa muito importante morreu. E dá pra ver pelo tamanho do esqueleto quem foi, mas... Hoje nós iremos terminar de investigar o caso inteiro dele, porque Ryoma, você vai fazer falta, cara. Você não poderia ser o cara mais... extrovertido de todos, o mais carismático. Mas ainda assim, foi uma droga que você morreu. Logo quando você estava aceitando a vida, encontrando um motivo, melhor, procurando um motivo pra ela. E vamos começar logo pelo laboratório da Himiko, porque se tem alguém suspeito aqui, só pode ser ela. Embora eu não ache que tenha sido ela que matou, porque ela é ela, mas... Então esse daqui é o laboratório da Himiko. O que nós viemos fazer aqui, exatamente? Nós viemos ver o truque de mágica que ela usou naquele show. Eu preciso descobrir como ele funcionou. Bem, você diz isso, mas isso foi uma mágica de verdade. Bem, então isso seria um problema. Mas não tem só a ver com o truque. Eu preciso perguntar a esse cara alguma coisa. Ahn... Coquite! Ei, Chuit! Você quer me perguntar uma coisa? Eu te digo qualquer coisa que você quiser. Você é o meu favorito, afinal. Ele diz isso, mas... É como se ele estivesse dizendo o oposto. Que me deixa nervoso. É, eu quero te perguntar sim. É sobre... Quando o Gontho nos sequestrou ontem. Você foi para os nossos quartos e pegar os nossos vídeos de motivo, certo? Mas foi só isso que você fez? Você chegou bem tarde lá depois. Ah, entendi. Você quer saber do meu alib na hora da noite de ontem, hã? Essa é uma boa pergunta para se fazer. O ginásio estava fora de alcance durante o horário noturno. Então o Ryoma provavelmente foi morto antes ou depois disso. O que significa que o horário noturno de ontem é muito suspeito. Já que todo mundo estava fazendo suas próprias coisas, escondido. Ah, o que você estava fazendo lá, então? Bem, é mais fácil de explicar se eu disser passo a passo do que aconteceu quando eu estava fora na noite passada. Depois que você recuperou a consciência, Chuit. E Gontho trouxe a Rímico e a Andy. Isso foi uns 5 minutos antes das 9. Logo depois disso, então, eu saí do laboratório de Gontho e fui direto para os dormitórios. Eu achei que voltaria uma hora. Começou no horário noturno, mas... Aconteceu uma coisa. Aconteceu alguma coisa? Logo quando eu estava na entrada do corredor, a Kirumi me parou. Foi logo depois que eu saí do laboratório do Gontho, então foi por volta das 9 horas mesmo. Ela começou a me encher de perguntas para lá e para cá. Perguntando se eu estava fazendo alguma coisa errada. Então ela começou a criticar o meu comportamento e me dando uma lição de moral. Ah! Dá para acreditar nisso? Digo, quem ela pensa que é? Minha mãe? Bem, ela... Ela faz essa função. Não foi você que pediu para a Kirumi ser a sua mãe? Ela só continuava falando e falando. Então finalmente, às 10 horas, no horário noturno, ela me deixou ir. Ela levou uma hora inteira para isso? Bem, foi só meia hora de sermão, então depois ele ficou brincando de pingue-pega. O que? Ela estava começando a me deixar entediada, então eu já queria ir embora, daí eu... Sei lá. Parado bem aí. A nossa conversa ainda não acabou. Eu não quero ouvir mais você. Você é chata e eu não quero ficar ouvindo sermão. Eu sou o super colegial líder. Qual é a empregada? Pegue-me se você puder. Isso é um pedido? Eu não acredito. Então eu acho que a Kirumi decidiu brincar de pingue-pega também. Levou super a sério. Eu tentei o meu melhor, mas no final ela acabou me pegando. Logo antes das 10 horas. Ela começou a me dar uma lição de moral de novo. Então me deixou ir quando o horário noturno começou. Então o seu álibi com o dela meio que sustenta uns aos outros. Porque vocês estavam um correndo atrás do outro. Não, nós ficamos juntos a maior parte do tempo. Então eu acho que sim. Sustenta. Então das 9 até o horário noturno. Kirumi estava com o coquete. Depois que a Kirumi me deixou ir. Eu finalmente pude ir até os dormitórios. E coletei o vídeo de geral. Mas na hora que eu voltei para o laboratório do Gonta. Já eram 11 horas. Então das 11... Aliás, das 10 às 11 ele não tinha um álibi. Ah sim, eu percebi uma coisa estranha quando a Kirumi estava me interrogando. Uma coisa estranha? Eu vi uma garota seminua andando por aí pelo pátio. What the fuck? Só com a parte de baixo? Estava muito escuro para eu saber quem era, mas eu vi ela andando por aí. Ah, eu acho que já sei quem é. É, eu me pergunto quem foi. É, o coquete. Eu não queria saber. Uma garota com roupa de baixo. Que diabos ele está falando? Ai meu, só pode ser você, não é? Falando nisso, você não foi capturado pelo Gonta ontem, não foi, Kaito? Onde você estava? E o que você estava fazendo? Investigação criminal. Eu estava fugindo o tempo inteiro. Eu me escondi em banheiros, quartos, por todo canto na escola. Hum, sei. Só isso mesmo. Ok. Tem que eu posso ver por aqui. Tem alguma coisa que... Ah, tem um tanque aqui. É verdade, tem esse tanque aqui. Pera, não é esse? É um grande tanque de água que parece com o que a Rime Kuzou no show. É, parece mesmo o tanque que a Rime Kuzou no show. Eu acho que é uma reserva. Foi isso que a Rime Kuzou pediu pra eu e o Kibo carregarmos. Então talvez se investigarmos esse tanque, podemos descobrir alguma coisa sobre o truque. Encorajado, eu comecei a andar em volta do tanque. Eu estava olhando por todos os cantos, procurando por algum mecanismo. Hã? O que é isso? Ah, tem uma parte do tanque que está aberta bem no topo dele, mas... Por que ele abre bem ali em cima? Ah, espera, talvez isso não seja algo aleatório. Essa parte tem que ser aberta aqui em cima. Hã? Ah, talvez pra água não escapar. Por isso tem que ser em cima. E só pode ser por aí que ela escapou. Rime Kuzou, Rime Kuzou, sua danadinha. Você... Você não nos engana, não foi mágica. Em algum momento, o Tails realmente achou que era mágica, talvez. Mas agora está descoberto que era um truque. Vamos sair então. Olha, é um jogo. É claro que podia ser mágica. Né? Eu não sei. Enfim, próximo lugar. Eu não me lembro de todos os lugares que eu tinha que investigar. Hã? Era algum lugar lá fora. Eu lembro que tinha o... A parada da piscina. E... Hã? Os dormitórios também. O quarto do Ryoma. Então vamos logo pra eles, logo. Porque são os únicos dois lugares que eu me lembro. Depois eu vou ter que ou me lembrar ou pausar o vídeo pra descobrir onde que era. Porque o João não te diz exatamente onde que fica. Hã? Quarto do Ryoma, quarto do Ryoma... Achei. É um saco encontrar esses quartos, cara. Alô, de casa. Pfff, o que que eu tô falando? Não tem ninguém aqui. Ele morreu. Então essa é a quarta do Ryoma, hã? Onde está o vídeo dele? Eu não vejo nenhum lugar. Talvez ele tenha posto isso aqui na estante. Cat então abriu vários armários, um por um, procurando pelo vídeo. Hã? Que estranho. Eu não consigo encontrá-los. Entendo, então. Não podemos encontrá-lo. Ah, tá tudo bem. Hã? Isso também é uma pista. Hã? Como assim? Ei! Veja, se o motivo do assassinato fosse o vídeo motivo, então haveria uma grande possibilidade de que o Ryoma tivesse sido assassinado pela pessoa no vídeo. Se o vídeo motivo fosse deixado ali, então essa pessoa imediatamente se tornaria suspeita. Não tem motivo para o culpado deixar ele ali e ir incriminando ele mesmo. É, faz sentido. É, é verdade. Onde será que ele deixou o vídeo motivo? Um vídeo não estando nesse quarto significa que... É assim como eu pensava. O vídeo era o motivo. Uh, você chegou na conclusão sozinha, cara. Sim, essa é a melhor explicação que eu consigo pensar agora. Ok, é assim como eu esperava do meu parceiro de primeira mão. What the fuck? Foi eu que descobri tudo, Kaito. Ai, meu Deus. Não, não é nada. Então... Falando nisso, eu tava pensando. Eu quero dizer... Talvez todos nós devíamos ter assistido aos vídeos, afinal. O quê? Não. Então, talvez se assistíssemos a eles... Sem fugir da verdade... Na hora eu concordei com o Kibo, mas depois de pensar um pouco... Eu mudei de ideia. É, é verdade. E se ficarmos preocupados por assistir a um vídeo sozinhos... Podíamos simplesmente assistir todos juntos. Uh, hum... Assistirmos todos juntos? É. Devíamos nos reunir e assistir a todos os vídeos. E dividir os motivos com todos os outros. Mesmo se for alguma coisa que você não aguente sozinho... É possível com todos por perto. É isso que cooperação significa, não é? Ah. Era disso que o... O que ele estava falando? Ah. Ei. O que ele estava dizendo que devíamos todos participar de uma reunião? Para assistirmos aos vídeos todos juntos? Por isso que ele nos esforçou a ficar todos no mesmo quarto. Hmm. Você acha que... Ele estava querendo dizer para cooperarmos? Você acha que era o mesmo motivo? Não, não era isso que ele queria. Ele só poderia ter perguntado para nós se fosse isso. Isso é o que uma pessoa normal faria. Mas ele não é nada normal. Talvez ele queria que nós cooperássemos, mas... Ainda não tem como ter certeza. Ele nunca nos contaria também. É. Ele não é do tipo que iria querer que eles cooperássemos, mas... É impossível saber o que a gente está pensando, para falar a verdade. Mas eu suponho que... Ele poderia estar agindo ao nosso favor uma vez, pelo menos. Eu duvido muito. Mas enfim. Terminamos aqui no quarto dele. Vamos vazar então e... Agora temos o... A piscina para ir. E eu realmente não me lembro onde que ficava o outro lugar para irmos. Se era um, dois, três... Não. No máximo eu acho que... Eu não lembro se tinha mais lugar. Enfim. Piscina... Aí vamos nós. Tchú, 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 tchú. Como eu queria poder nadar nela, cara? Seria mesmo. Podia ter uma cena deles nadando. Seria muito divertido. Sei lá. Só para desestressar um pouco. Não agora, né? Obviamente. Mas tem coisa nova aqui nessa água. Eu vou cortar a parte que eu disse que tem caroço nesse emburro. Porque eu não quero que vocês achem que eu sou velho. Tem uma boia flutuando na piscina. Deixa eu adivinhar. Algum idiota usou isso e não limpou depois de sair dela. Eu acho que não podia usar a piscina. Então não tem como alguém ter usado ela. Não olhe para nós. Eu nem gosto de água. Eu prefiro suco. Eu quero brincar na água com todo mundo. Parece divertido. Sabe, o Monodumpo pode estar falando sério agora. Eu meio que quero ir para a piscina agora. É. Quem liga para perder peso? Seus idiotas. Nós não podemos brincar. Nós estamos aqui para fazer esses bastardos se sentirem no inferno. Nós somos os Monocubs. Os piores. Os mais cruéis. mascotes por todo o mundo. Se vocês não entenderam, eu irei jogar a piscina em vocês mesmos. Quer dizer, eu vou jogar vocês na piscina. Ah, porra, mas não. Mono, eu sou que por favor pare. Podemos todos ficar bem. Que tal? Você diz isso, mas... Foi você que acabou com o Monokid, não foi? Ele mereceu... O que mais, galera? Hum... Então foi um de nós que colocou isso aí. Não o Monokub. É, não importa. Esse... Essa boia aí provavelmente não tem nada a ver com o caso. Ela não tem nada a ver com o caso. Se for só porque alguém estava brincando, então... Por que que tem uma corda amarrada nela? O que que isso pode significar? Hum... Isso é intrigante. O que você acha? Bom, com certeza você vai ver com o caso. Mas tem outra coisa aqui. Um pedaço de tecido. Que conveniente. Tem um pedaço... Tem alguma coisa juntando na piscina. Parece que é um pedaço de tecido. Hum... Isso não é só lixo. Não tem nada com o que se preocupar aqui. Nós estamos atrás do culpado. Não temos tempo pra ficar pegando lixo. Não, se define se é o bestével com o culpado, Carto. Claro, mas... Talvez seja só a minha intuição, mas isso está me incomodando. Mano, isso é muito inconveniente. Um pedaço de tecido rasgado... Bom... Eu deveria confiar na minha intuição de super colegiado. A gente não tem nada com o culpado. Não tem nada com o culpado. É... Parabéns, Juiz. Podemos sair? Ainda não. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui. Ah... A janela que leva pro ginásio. Você pode ver o ginásio inteiro por essa janela. Essa é a janela que nós investigamos lá de cima no palco do ginásio, não é? Digo... Ela é bem alta. Você não conseguiria alcançá-la, se é uma escada. Ok. Ah, eu concordo. A escada apenas alcançaria o topo da janela, e mesmo em cima do ginásio. Nesse caso, então, seria difícil de alguém conseguir chegar por aqui, desse lado. Ok. É. Sem razão. Então, não dá pra alcançar a escada desse... Não dá pra alcançar a janela por esse lado. Certo. Então... Hum... O que mais tem aqui pra fazer? Então, a pessoa que acessou a janela acessou pelo outro lado, então. No ginásio. Em cima do tanque. Ah... O que mais tem aqui? Talvez... Driving board. É uma prancha enorme, mas... É, ela te faz sentir como se estivesse em um resort. Nada mudou aqui. Então. Não tem nada relacionado ao caso. Não? Ok. Ah... Sei lá. Janela, então. Ah... Esse daqui faz parte da escola, então... Essa janela deve levar pra algum lugar. Primeira das janelas são bloqueadas, mas essa daqui está normal. Qual é? Pra onde essa janela leva, afinal? Hum... Isso é importante, será? Talvez. Mas eu não posso sair, cara. Ok. Ah... Não, essa daqui é a saída. Droga, tinha outra porta ali. Certo. Essa daqui é a sala de equipamentos. Eu posso dar uma olhada aí dentro, só por precaução. Hum... É só isso? O que é isso? É um rádio? Air pump. É uma... Uma bomba de ar. Ah... Entendo, então... Você poderia encher uma... Uma... Boia facilmente com isso. Parece que não tem mais nada pra inspecionar aqui. Desnecessário ter esse lugar aqui, então, né? É. Tem absolutamente nada. Ah, Droga, não. Você quer... Ah! Pula, 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 pula. É. Ok. O que mais tem pra fazer aqui? Talvez... Não. Ah... Talvez a própria piscina? Isso daqui não parece ser uma piscina de escola normal. É mais pra uma piscina de resort. A piscina é bem funda, mas ela não está cheia. Ainda assim... Tem bastante água pra nadar aí. A água não está no nível que parece ser mudada. Tá legal, então só falta isso. As regras. Mas não parece ser nada importante. Umas regras da escola estão aqui. Bah, bah, da piscina. A piscina é tanto de altura. Bah, bah, bah. P, 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 p. Bah, 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 bah. Wait, what? Nada disso! Sem pular na piscina! Especialmente no horário noturno. Oh, de onde você veio? Digo, pular aí está tudo bem. Se você quiser pular na frente de um carro e tudo mais, é claro que você pode pular. Ah... Mas a piscina é fora de questão no horário noturno. Está vendo? Sem nadar durante a noite. Isso seria uma violação, certo? Se qualquer um violar as regras da escola, então uma sirena em todo o campo será tocada. E a pessoa será acabada pelos exiles! Você não está indo longe demais. Até agora a sirena não foi tocada, então ninguém precisa ser destruído. Oh, isso é um bom sinal. Por enquanto... Já que esse é o caso, então... Podemos assumir que ninguém veio ao ginásio ou à piscina no horário noturno. Meia! Pelo menos ninguém vivo! What? Pera, isso foi uma pista. Ninguém nadando no horário noturno. Isso pode ter alguma coisa a ver com o caso. Isso foi uma pista que ele disse que ninguém vivo veio para o ginásio ou para a piscina. Durante o horário noturno. Ei, Switch, essa piscina aqui tem alguma coisa a ver com o caso. Nós estamos pirando por causa dela, mas não parece que tem alguma pista por aqui. Como assim não tem pista? Está cheio de pista esse lugar. Bem, essa boia ainda está me incomodando um pouco. Pera, a boia... Eu não consigo imaginar... Não, a boia com certeza é uma pista, mas eu não sei onde que ela se aplica. O que está me incomodando é uma parada que o Manu Coma disse. Eu não sei o que essa boia pode nos dizer, mas eu sinto que ela tem relação com o caso. Mas sabe, se essa boia estiver relacionada ao caso, então o culpado é bem descuidado. Se estiver em relação com o caso, por que ele não tirou ela daí? Deixá-la aí desse jeito? Você não acha que é um pouco descuidado? Talvez... Não. Mesmo se ele quisesse tirá-la, ele não poderia. É, exatamente. Não tem nenhum tubo ou coisa do tipo por aqui que pudesse ser usado para tirar a boia dali. E não tem como ele subir pela escada, né? Seria alto demais para ele passar pela piscina. E o nível da água está muito baixo. E a água acabou de travar na textura. Então não daria para você puxar, mesmo se você chegasse perto. Travou a textura da água. Então, o único jeito seria pulando ali, pegando com a própria mão. Não, nem isso. Ah, é mesmo. Ele não conseguiria pegar na água. Ele não conseguiria pegar na água. Sim, eu suponho que você possa pensar assim. É, porque você não tem como voltar depois. O nível da água está muito baixo para você subir de novo depois. Né? Mas não podemos ficar aqui para sempre, não é? Embora eu quisesse ver a Tekko aqui tomando sol de novo. Vamos checar outros lugares agora, Switch. Não temos tempo para perder. Não é mesmo, meu parceiro? É, claro. Mano, o Switch é muito bro. Melhor, o Kaito é bro e o Switch é... É, eu vou jogar o jogo dele. Ok, agora eu não lembro para onde eu tenho que ir. Então, só um minutinho. Tá legal, eu tinha que vir aqui para o laboratório do Ryoma. Eu tive que ver no meu vídeo anterior o que é que faltava para eu checar. Porque o Kaito deu um resumão de onde eu tinha que ir. Ok. As algemas que nós encontramos devem ter vindo daqui. E se as algemas vieram daqui, significa que o culpado também passou por aqui. Que pode ter deixado alguma pista por aqui também. Hum, essa sala está um pouco diferente da última vez que nós viemos. Parece um pouco estranha. É, será que não é aquela rede ali que está caída? Não, não é nada. Enfim, vamos checar e procurar por alguma algema. Temos que resolver esse problema primeiro. Ah, tá, calma. A algema é o mais importante. Tipo, está tudo normal aqui. A algema não. A rede é a mais importante. Ué, eu não posso interagir, sério? Ok. Que estranho. Uou. Ué, what? O lugar, o vestuário é uma prisão? Essa é a primeira vez que eu estive aqui. What the fuck? Esse é o vestuário do Laboratório do Super Colegial Terista. Mas está mais para o Laboratório do Super Colegial Prisioneiro. Uou, que irado. E assustador também. Você acha que eles remodelaram todo esse banheiro só por causa disso? Ok. Ah, sim, eu acho que sim. Eles são bem sem tempo. Sabe, Kaito? Eles fariam isso. Céus. O Molokuma tem um péssimo gosto. É, eu já sabia disso. Ok. Ah, já vemos aqui as algemas. Aqui estão elas, as algemas. Olha, Kaito. As algemas estão aqui penduradas na parede. Oh, ah, essas são as mesmas que nós encontramos no Tonic, não é? Sim. Porque... Olha só, dá uma olhada. Tem um parafuso que está em pé ali. Eu não sei porquê. Está vendo? Tem um espaço que está vazio. A algema que nós encontramos devia estar pendurada aqui. O que significa que o culpado definitivamente estava aqui. Huh. Certo. E além disso, tem outra coisa que me chamou muita atenção nesse lugar. Não foi isso aqui, na real. Eu só queria ver. Mas é essa pia arranhada aqui. Será que é uma pia de pedra bastante grande? Terei para botar muita água aqui dentro. Espero, o que é isso? Tem arranhões por toda a pedra. Como se tivesse arrastado por alguma coisa. Ou esfregar alguma coisa. É, está certo. O que foi que fez isso? Esses arranhões claramente não são naturais. Alguém deve ter feito isso com algum tipo de metal. Isso é interessante. Huh. Agora, parando para pensar. O arquivo Monokuma disse que o Ryoma foi morto por afogamento. O Switch disse que daria para botar muita água aí. E está tudo arranhado. Ok, sou suspeito. Enquanto essa janela aqui. Essa janela. Não tem vinhas ou qualquer coisa bloqueando ela. Será que... Pera. Será que essa é a janela que estava na piscina? Só pode ser isso. Eu vou abri-la e checar. Ai, meu Deus. Eu vou... Uuuuh, holy shit. Elementar, meu caro Watson. A janela que você pode ver da piscina é a janela que está na piscina do Ryoma. O terceiro piscina está alto. Mas se eles atingirem bem, eles poderiam chegar no piscina. Mas Monokuma disse que você não pode ir no piscina na noite, certo? É... Se qualquer um violar as regras da escola, uma sirene vai tocar e blá, 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 blá. Então a pessoa vai ser exterminada pelos exiles e eu vou acabar com a raça de vocês. Ih, ih, ih. Por que ele disse que ninguém vivo poderia... É, eu sabia que isso era uma pista. Eu acredito que ele estava dando uma pista da pessoa morta, talvez. Considerando que uma pessoa morta não poderia quebrar as regras, teoricamente. Que significa que tem a possibilidade de um corpo morto ter passado para o ginásio ou para a piscina durante a noite. Então tem a chance do Ryombi ter sido carregado até o ginásio depois de ser sido morto. Ah... Mas sabe, não tem como carregar o corpo dele se você não estiver lá também. É, ele tem razão, mas... Hum... Eu não sei se é seguro dizer que não tem como. Ok, o X está... Ele é mais sergente do que eu, não vou discutir. Espera um segundo. O que é isso? Ei, então... Olha, tem uns arranhões estranhos aqui na janela. Você está certo. É, é como se alguma coisa tivesse sido esfregada nisso. Essas marcas são similares ao que nós encontramos na janela do ginásio. Eu sou positivo de que essas marcas não são o resultado da janela abrindo e fechando normalmente. Essa janela parece firme também. Assim como a janela do ginásio. Parece que alguma coisa foi prendida aqui. Mesmo carregando muito peso, ela não seria desfeita. Ah... Agora você entende, Switch? O que? O quão incrível eu sou por ter reparado em uma pista super ultra, duper importante. Ah... Isso é comum para Kaito Momota! A luz das estrelas! Kaito Momota! Essa música que eu fiz para mim mesmo... Ah... Bom, eu também encontrei várias pistas, mas... Eu não vou dizer... Eu não vou ficar me gabando, sabe? Ok... Isso é tudo por aqui! Ah... Ah... Ele tá com a mão na boca. Vemos aqui para confirmar as minhas suspeitas na algema que encontramos no tanque, mas... Nós encontramos ainda pistas mais importantes do que esperávamos. Fora o fato de que esse é o próprio laboratório do Ryoma. Tem muitas coisas que se conectam aqui que podem ser mais do que uma mera coincidência. Deve ser alguma pista importante. Parece que você descobriu alguma coisa! É... Você parece confiante! Ok! Para o próximo ponto! Não tem porque ficarmos aqui ainda! Ah... Claro! Tem mais algum outro lugar que temos que ir... Eu não me lembro... Ah não, pera! É o laboratório da MAC! Isso! Ela tava muito suspeita! Mas enquanto essa rede aqui... A gente não vai falar sobre ela... Então nós deveríamos ir... Oh! What? Enquanto nós saímos do vestuário... Kaito tropeçou em uma coisa! Que diabos! Alguma coisa pegou minha perna! Oh! É só um cabo, Kaito! Não se preocupe! Isso daí é da rede de tênis! Cara! Quem deixou isso aí? Devia ter posto mais no canto! Pera! A rede de tênis... É! Finalmente! Entendo! Então... É isso que está estranho aqui nessa sala! Eu deveria investigar em mais detalhes! Eu tenho que clicar na rede de tênis! Finalmente! Hmm... O motivo pelo qual essa sala parecia estranha era por causa dessa rede aqui! Quando viemos aqui da última vez, a rede de tênis estava levantada! Eu sabia! Eu me lembrava disso! Mas agora... Parece que o cabo foi removido! Então... Alguém tirou o cabo! E alguém faria isso! Hum... É um cabo bem resistente, não é? Um cabo de aço! Kaito! Pode me dar uma ajuda? Eu quero medir o quão longo esse cabo é! Não precisa! Ele tem aproximadamente 15 metros! Qual é de vocês? Todo super colegial agora sabe medir um cabo sem olhar para ele aberto! Só de olhar! Ah! Eu era do clube de tênis quando eu era do ensino médio! Então... Eu sei um pouco de cabo! Minoscuro na verdade não é ensino médio! É um pouco antes do ensino médio! Mas enfim... Você... Era do clube de tênis! Ah! Eu aprendi a medir também! É 0,3 a média! Cada... Feet! Eu aprendi a medir por causa de Dan Grove! Mas... Por isso que... Me irritou um pouco ver o Ryoma daquele jeito! Você... Conhecia o Ryoma antes? Ah! Eu nunca vi ele! Mas... Era difícil não... Conhecer ele! Ou melhor! Ouvi falar dele! Digo! Naquela época não tinha um jogador de tênis que nunca ouvia falar dele! Ele era uma lenda no meio do tênis! Era como se fosse um herói de toda criança! É um pouco engraçado saber que ele sempre... Teve a altura de uma! Então... Quando finalmente o conheci... Ele... Se tornou um covarde! Isso me deixou muito furioso! Eu acabei pegando pesado demais com ele! Mas eu... Eu me arrependo de como... Eu agi com ele dessa vez! Porém não tem nada que eu possa fazer! É... Então... Que é suspeito na largura desse cabo! Você... Tem alguma coisa te incomodando! Hum... Não é nada específico! Só estava checando! Hum... Então os detetives ficam encomendados com qualquer coisinha! Eu tenho que te mostrar uma coisinha! É como uma sogra... Ai meu Deus do céu! Ele não fez piada de sogra! É como uma sogra pegando no pé da noiva! Que analogia é essa? O Gaito fez uma piada de sogra! Ok! Eu já vi tudo por aqui! Vamos dar uma foto! Eu não acredito nisso, Gaito! Tá! Falta agora o laboratório da Mac! E eu acho que é tudo! Porque era tudo que eu tinha visto no meu vídeo! Se você ainda não viu o vídeo, assista! Mas é um pouco difícil você não ter visto o vídeo anterior e ter visto esse... Oi galera! Mac! Que climão é esse aqui entre vocês dois? Ei! Ei Mac! O que você está fazendo? Uh oh! Mais cedo você disse que não iria ajudar nas investigações? Você estava falando sério quanto a isso! Então o que? Você vai ficar bem? Mesmo que não agiu de certa? Você é um detetive, não eu! Ou você acha que não consegue solucionar esse caso sozinho? Ah... Eu tenho quase certeza que consigo, mas... Isso é diferente! Ah... Ah-ha! Não seja... Não pegue tão pesado com ele! O meu parceiro está trabalhando duro! Parceiro? Aham! O Switch é o meu parceiro agora! É... Eu... É uma longa história! Não deveria ser o contrário! O idiota é quem deveria ser o parceiro! Ah... 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 Um idiota? Eu sou mais um cara da ciência! Esse tipo de investigação não é muito a minha praia! Bom... Você ser alguém da ciência não deveria te ajudar em investigações? Ah... Ah... Mais importante! Ah... O que você está fazendo aqui esse tempo inteiro? Tem algum motivo? Está solteira? Não! Por que você se importa? Não! É porque isso também está me incomodando! Eu também quero saber se você está solteiro! Quer dizer... Você está aqui no seu quarto desde que... Ele se abriu? É como se você não quisesse que ninguém entrasse! Você está solteiro ou não, Mark? Eu não entendo! Isso é um interrogatório... Não! De forma alguma! Não! Não! Eu só estou tentando... Ah... Eu só quero que você fale comigo, Mark! Não tem... Se... Se você não tiver nada a ver com esse caso, então apenas me diga! Vamos! Ei! É verdade que você não precisa nos ajudar se você não quiser, mas... Pode dizer se está solteira, pelo menos... Ah... Mas pelo menos... Coopere com a investigação! Porque... Porque todas as nossas vidas dependem disso! É isso mesmo? Mesmo se eu cooperasse... Eu acho que não ajudaria em nada! Muito porque... Eu estive aqui esse tempo inteiro... Por vários dias! Eu só voltava para o dormitório à noite para poder tomar um banho! Isso inclui a noite passada! Ah... Ei! Então ela realmente não sai daí! Então... Eu posso te perguntar isso... Você viu o Gonta na noite passada? O Gonta estava procurando por todos na noite passada! Tentando capturar a todos nós! Como você conseguiu evitar ser pega por ele? O Gonta parou por aqui sim! O Gonta parou por aqui sim! Mas eu consegui fazer ele fugir de alguma forma! Tudo o que eu fiz foi falar para ele! Se você pôr uma mão em mim... Então você vai sufocar até a morte com a sua própria língua! Só isso! Uau! What the fuck! Então o Gonta ficou assustado! Ah... Eu acho que ele não iria forçar mesmo uma garota a fazer nada! Enquanto eu ouvi o testemunho da Maki... Eu... Perguntei... Para mim mesmo! Será que ela está solteira? Ela ainda não respondeu isso! Por que a Maki não queria sair daí de forma alguma? Não tinha algum motivo para isso? Errei! Vocês já acabaram? Vocês estão perdendo seu tempo falando comigo! Eu não quero nada! Meu Deus do céu! Ela é muito fofa! Que cuti cuti! Ok! Eu acabei! Hã? Você... Você acabou? Ué... Vem... O álibi dela é um pouco... É um pouco fraco! Mas eu não acho que ela matou o Ryoma! É isso que o meu instinto está dizendo! Ai... O meu instinto está dizendo que Maki sua fofura! Enfim... Ei... Então... Se você se lembrar de alguma coisa, então avisa ao Switch! Tá legal? Então você não está confiando demais nela! Ele é meu parceiro! Sabia? Ele é muito bom! Não! Ai meu Deus do céu! Eu não consigo! Ela é muito... Ai meu Deus! No final... A única coisa que conseguimos tirar da Maki é que ela estava aqui o tempo inteiro! Mas... Ninguém pode verificar o testemunho dela, então... Isso pode ser um problema mais tarde! É... Ninguém pode confirmar o álibi dela! Mas olha só para a cara dela! Olha que cutico! Enfim... Ah... Kirumi! O que você está fazendo aqui com a Maki? Ah... O que você faz aqui, Kirumi? Nós concordamos e investigamos os outros em duplas, certo? Enquanto ela dizia isso, ela ficava de olho na Maki! Hum... Oh... Então... Você está aqui com a Maki! É... É... É um bom pensamento! Ei! Podemos terminarmos a trial! Podemos ter uma massagem! Mas é claro! Já que você está aqui, Sweet! Eu posso te fazer uma pergunta? A hora da morte não foi fornecida para nós! Então... Para determinar isso, eu estou perguntando a todos! O que você acha? Quando foi a última vez que você viu o Ryoma vivo? Ah... Hum... Bem antes de sermos sequestrados pelo Ryoma ontem! Por volta das 6 da tarde! Então... E a última vez que eu o vi foi bem antes disso! Eu nem lembro de ter visto ele ontem, na verdade! Então... Então... Você está bem, Kaito! O que é importante é a última vez que alguém viu ele vivo! Ei! Hum... A última vez que alguém viu o Ryoma vivo? Isso é correto! O Gonta foi a última pessoa que o viu vivo! Por volta das 8 da noite de ontem! O Ryoma conseguiu escapar de ser capturado quando ele usou seu método Shukuchi! Então o Ryoma estava fugindo depois que eu fui capturado! Sim, claro! Além disso... 30 minutos mais cedo, a Mio viu o Ryoma enquanto ela estava fugindo do Gonta! Hum... Hum... Nesse caso... O testemunho do Gonta... Ele tem... Credibilidade até! Sim! Sim! Pelo menos... Nós sabemos que o Ryoma estava vivo ontem! E até por volta das 8 da noite! Hum... É... 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 Mas, É... É um passo necessário antes que nos movemos ao Real Event mesmo! É... 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 O que é? É... Uhuhuhuhu! Até mais! Dumbass! Por que? Mas... por que? Por que você acredita em mim, Kaito? Tem a chance de eu ser o culpado... Eu acredito em você porque eu quero acreditar! Preciso de algum motivo pra isso, afinal! O quê? Não era por isso também que você acreditava na Kaere, hein? Digo... Eu posso ser traído no final, sim, mas... Eu acredito em você! Se eu me preocupar com isso... Eu jamais vou conseguir acreditar em uma pessoa que eu quero acreditar! Chuichi! Nós ainda somos muito jovens! Eu não posso morrer antes de ter a minha primeira ida no espaço, pelo menos uma vez! Se você não pudesse garantir agora mesmo, então quando irá? É agora ou nunca para nós! Ele tem razão! Ele tem razão! É, Kaito! Eu sei! Deixe seu cabelo! É isso aí! Isso que eu gosto de ver! Ha! Esse é o meu parceiro! Por favor, não seja culpado! 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 Ele tá certo! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que acreditar em mim mesmo! Eu tenho que acreditar que eu posso fazer isso! Eu vou sobreviver! Nós todos vamos sobreviver! Juntos! Talvez... Eu não entendo agora! Talvez eu não tenha um motivo! What? Holy shit! Eu não... Quero viver! Eu quero morrer com todos os outros! Não! 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 Eu quero viver! Eu quero viver por toda a minha vida! Não! Eu não quero morrer ainda! Não posso morrer num lugar como esse! Nunca! Ré! Hum! Ah, o que foi isso? Ah, tá bom! O mais cringe que tenha sido! Essa... Reação! Vamos agora então... Para... Tribunal! Eu esqueci o nome daquele lugar! O jardim lá do Monocuma! Cara! Eu tenho que dizer! O Kaito tá muito legal! Legal demais até! Eu tô com muito medo! Porque... Não é a primeira vez... Não seria a primeira vez... Que em alguma história de detetive... O culpado tentaria se aproximar e... Simpatizar com a pessoa mais inteligente que poderia desvenar o caso! Faria muito sentido... Se essa fosse a reação do culpado, pra falar a verdade! Mas de novo... Será que tá óbvio demais? Será que eles estão tentando construir o Kaito... Desesperadamente agora... Pra poder... Matar ele... E fazer a gente sofrer agora! Pelo menos isso, cara! Eu acho que tá óbvio demais! Eu não quero acreditar nisso! Enfim! Eu não posso ficar pensando em quem é o culpado imediatamente! É melhor eu analisar os fatos um por um! Ó! Chegou a hora! Finalmente! Para o segundo caso desse jogo! Um jogo da morte! Será decidido aqui! No Templo do Julgamento! Vamos lá! Todos estão aqui! Não é como se tivéssemos escolha, certo? Vocês entendem rápido! É como se o Monocomo tivesse treinado vocês! Ei! Não temos que nos preocupar, não é? Nós vamos descobrir quem é o culpado, não vamos? Não se preocupe! Mas é claro que vamos! Não precisa se preocupar! O culpado principal é óbvio dessa vez! Certo, Rímico! Não é ela, cara! Não tem como ser a Rímico! Como se atreve para bolinar a minha Rímico, seu degenerado! Você quer morrer com o meu Aikido Chop e dar sua cara... Não é nem mais Aikido isso, é? Isso será discutido na hora certa! Deveríamos salvar os nossos argumentos até lá! É, vamos dar um fim a isso nessa class trial! Você está certo! É! Você está certo! Ok, então! Vamos lá! Por favor! Eu não preciso ver essa animação do Monocomo de novo! Ah, eu vou ver, eu não vou! É meio... Nojento, cara! Eu não sei dizer! Tem o Monocomo nesse corpo! A gente faz imaginar um urso pelado! Eu não gosto disso! E de novo, o áudio dessa parte está todo bugado! A porta apareceu bem na nossa frente! Como se fôssemos... Heróis sendo enviados para a guerra! Depois de uma pausa, nós... Demos o nosso primeiro passo em direção à porta! Estávamos em silêncio! Podíamos ouvir a respiração ofegante de todos! Assim que passamos pela porta... E isso começou de novo! E isso começou de novo! Normalmente eu... Não me importaria com isso tremendo! Mas... Eu me sinto bem sensível dessa vez! Cada um de nós estava tremendo o seu corpo inteiro enquanto nós desciamos cada vez mais! Sem ter certeza de onde aterrissaríamos... Eu sabia que iríamos chegar ao fundo! Minha respiração estava ficando cada vez mais afegante! Meu coração cada vez mais disparado! E logo quando eu pensava que superaria todo esse estresse... O elevador parou! Mas esse não era o fim! Não! Esse era... Apenas o começo! Bem-vindos! Vocês todos chegaram mais uma vez! Hã? Vocês vieram aqui de novo porque gostaram de como esse lugar é? Ah... Não é incrível! Eu coloquei tanto esforço em construir esse lugar! Isso deveria ser um monumento! Ah... Ah... Na verdade... Fomos nós que usamos os exiles para construir essa sala da corte! Ah... Sem ofensas, Pops! Mas foi o papai que recebeu todo o crédito! Eu odeio esses monoclops caros sinceros! Ai meu Deus! Mas estou feliz de ser usado pelo papai como escravo! Você é um idiota mesmo! Ai... Vocês são tão fofos que eu não consigo não fazer vocês trabalharem em vida escravo! Ah... Você colocou bastante detalhes aqui nessa sala da corte! É quase como se fosse um cenário para um show! Para um show, hã? Mas que jeito interessante de colocar isso! Isso... É para um show afinal? Você está mostrando isso para as pessoas lá de fora ou...? Ah... Aquelas pessoas não estão mais conosco! Vocês não precisam se preocupar com isso! Entenderam? Elas não estão conosco! É como se... Não estivessem mais entre nós! Se é que vocês entendem! Eu... Eu... Eu vou... Eu sou a é pessoa que transactions parecia! Eu... Eu me... Eu te acлюば aí! Eu... 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 O super colegial jogador de tênis Depois de cair de uma forma gloriosa na sua carreira Ele não tinha mais razões para viver Mas mesmo assim Ele disse que queria batalhar ao nosso lado Para podermos todos sair daqui E por isso Ele estava procurando um motivo para viver Ele pode ter sido um pouco duro no começo Mas ele não era um homem frio, afinal E a pessoa que matou ele Está aqui E agora? Eu quero acreditar que é uma mentira Eu não quero acreditar nisso mais Se é aqui que vamos encontrar a verdade Eu não vou virar os meus olhos mais Isso Foi o desejo que ela confiou em mim Eu vou lutar pela verdade Para tirar todos nós vivos daqui Eu vou sobreviver Eu não posso morrer aqui Eu vou escapar daqui Para manter a minha promessa a ela Eu vou batalhar Eu vou batalhar pela minha vida Nessa Class Trial De verdades e mentiras Eu vou brincar da minha vida Eu vou dar ajuda